E hoje nós acordamos bem cedinho e nosso destino hoje é a TINS, um povoado que fica entre o Rio Preguiças e o Mar. A nossa parada é aqui na travessia da Barca e aqui um detalhe interessante, a Ucuvalche Digital, a gente faz a reserva via eletrônica com a própria agência e aqui a gente chega aqui, já está com o nosso nome e a gente atravessa, é uma inovação aqui no município de Barrilhinha. Preparado aí, Fred? Vamos lá, né? E com a gente conhecer a TINS, do Parque Nacional dos Lençóis do Maranhão. Saímos de Barrilhinha bem cedo, fizemos o partilho de aproximadamente uma hora pelas dunas e chegamos próximo a polvoar da TINS. Digo próximo porque fizemos aqui uma pequena parada na Lagoa da Ilha, uma das incontáveis lagoas que você encontra no Parque Nacional dos Lençóis do Maranhão. Essa é a primeira, já já nós vamos chegar no ATS e você vai conhecer o encontro do Rio Preguiças com o Mar. Um paraíso que você que ainda não conhece, precisa conhecer. Vem com a gente! Então, gente, hoje é o nosso segundo dia de passeio e temos uma paradinha aqui no povoado de Atins, que também faz parte dos grandes lençóis maranhenses. Agora, o mais interessante, que desse lado aqui é o mar e mais a frente nós temos o Rio Preguiça. e ocorre o encontro deles, ou seja, água salgada e água doce. Como as ondas, outra observação também, como as ondas, elas não são tão altas como vocês mesmos podem observar, é um grande atrativo, se torna um grande atrativo para quem é praticante do Cat Surf. Circulando nesse passeio aí de hoje do Mundo Passaporte, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, paramos aqui no povoado de Atins. Era uma pequena vila de pescadores, mas se começou a receber um grande número de turistas, especialmente europeus. por onde a gente passa, muitos franceses, italianos, e também turistas da América do Sul, muitos argentinos também. O local se tornou um paraíso pela tranquilidade. Ainda existem barcos de pescadores aqui na região, mas o que se vê por aqui são turistas. E olha, você precisa conhecer que as pousadas aqui são aconchegantes, muitas pousadas simples, outras nem tanto, mas é bem aconchegante. Para você que vem para cá, para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, eu sugiro a sua visita aqui no povoado de Atins. Você pode sair pela manhã e retornar no final do dia, mas Atins é um paraíso.